Liga aí sangue bom, liga aí sangue bom, liga aí sangue bom Eu vou dizer o que o mundo é assim Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim Tempos difíceis, está difícil viver Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer Milhões de pessoas boas morrem de fome E o culpado, condenado, dito a próprio homem O domínio está em mãos de poderosos mentirosos Que não querem saber focos, mas querem todos mortos Pessoas trabalham um mês inteiro Se cansam, se esgotam por pouco dinheiro Enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham da paz As coisas melhoraram ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário, iludem, enganam, otários Prometem sempre, sempre prometem mentindo Fingindo, traindo, e na verdade de nós estão rindo Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis Tanto dinheiro Jogado fora Sendo gastos por eles E poucas horas Tanto dinheiro Desperiçado E não pensam no sofrimento de um menor abandonado O mundo está cheio, cheio de miséria Isto prova que está próximo o fim de mais uma era O homem construiu, criou armas nucleares e um apeto Timbutão O mundo irá pelos ares O mundo está no sério Quem está no sério Olha o jornalismo Não é um live Um país Um país Olá Um país Um país